Mãe, ganhei mãe, minheca do menino mãe! Olha Rodrigo, é essa emoção que toma conta de todas as mães de família quando elas recebem a chave da casa própria. É verdade Sandra, nós estamos suando a camisa para fazer mais. Em quatro anos serão 100 mil moradias entregues em todo o estado, melhorando a vida dessas famílias. Eu sou o Rodrigo e juntos podemos fazer ainda mais por São Paulo. Obrigado.